Duas pessoas ficaram feridas depois do capotamento de um carro no bairro Grajaú, em BH. As vítimas são idosas. O parabrisas estava todo estilhaçado. A lataria ficou amassada e cheia de arranhões. A motorista era uma mulher de 66 anos que perdeu o controle da direção e capotou nesta curva da avenida Silva Lobo. Durante o acidente, o carro ainda atingiu dois veículos que estavam estacionados. A suspeita é de que tenha ocorrido falha mecânica. Tem um mecânico no local aqui que falou que na posição da barra de direção, ela quebrou antes do acidente. Porém, a gente não pode relatar isso porque a gente não é perito, certo? Bruno é comerciante e ajudou a socorrer a motorista e a passageira, uma senhora de 87 anos. Uma pessoa entrou pelo vidro de trato, estravou a porta, como o carro já estava virado, aí a gente conseguiu tirar a primeira senhora pela parte de cima, depois tiramos a mulher que estava dirigindo. Testemunhas disseram que as duas não usavam cinto de segurança. Este homem que passava pela avenida contou que o socorro às vítimas demorou. 40 minutos ou mais, a gente ligando insistentemente para o SAMU. Yasmini estava na aula, num prédio em frente, quando o carro dela foi atingido. Eu já estava indo embora, quando eu cheguei perto do carro, eu vi aquela movimentação, o carro capotado no meio da avenida, e aí eu dei conta que foi próximo do meu. Quando eu cheguei, realmente tinha atingido o meu carro. Obrigado. 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 Obrigado.